Acreditem, se quiserem, existe um dia nacional de combate ao contrabando no Brasil, dia 3 de março. Pois bem, houve aí uma série de reportagens falando sobre isso, e eu fiz esse vídeo para lembrar a vocês que contrabando é apenas mais um crime sem vítima. O que é o contrabando? Contrabando é simplesmente o que o Estado chama de contrabando, o certo seria chamar de comércio. É simplesmente alguém transferir uma mercadoria de um lugar para outro. Isso é uma ação voluntária, mas o Estado diz, não, essa mercadoria é proibida. Nós, burocratas, decidimos que ela vai ser proibida e vamos chamar esse crime de contrabando e punir quem ousa desobedecer o Estado, ou quem ousa transportar uma mercadoria para atender o mercado, atender o consumidor sem autorização estatal. O produto mais contrabandeado, ou melhor dizendo, mais comercializado é o cigarro. Por que será? Porque o Estado simplesmente embute 80% de imposto sobre o cigarro. Isso é um enorme incentivo para você transportar cigarro de um lugar para outro. Então, ou seja, eu não preciso nem aqui incentivar o contrabando em si, porque o próprio Estado já faz esse trabalho para mim. O sujeito que busca o cigarro mais barato no Paraguai, ou pode ser qualquer outro produto, pode ser arma, droga, ou qualquer coisa, ele está fazendo um bem, um enorme bem para o consumidor, porque ele está trazendo algo que o consumidor quer e mais barato. E quem fica irritado são os burocratas estatais, os políticos, etc. E esses babacas que eu vou mostrar aí para vocês. O Brasil hoje perde cerca de 100 bilhões de reais anualmente com o contrabando e a falsificação. Essas perdas se dão tanto em arrecadação tributária, como em perda de faturamento das indústrias legalmente estabelecidas. Nós estamos competindo contra quem não paga imposto algum. Ou seja, perceber o teor da argumentação, como é falha, sujeito não só apói o Estado em impostos, ou seja, o roubo do seu bolso, mas também o protecionismo. Ele tem pavor da concorrência estrangeira. E o principal prejudicado disso tudo é quem? Você. Então não caia nesse conto do Vigar de que os cofres públicos foram lesados. Antes disso, muito antes disso, durante a cobrança de imposto, quem foi lesado de verdade foi você. E o comerciante que o Estado chama de contrabandista é que está do seu lado. Não esses políticos burocratas ou gente de associação ou o que quer que seja que venha aí falar essa abobrinha nesse dia idiota de combate ao contrabando. É a mesma coisa você fazer um dia de combate ao comércio.